Não, e os caras Devem esperar de você todo tipo de informação, né? É Tipo, você tem que saber tudo E aí, a galera esquece que, tipo assim, eu gosto de falar Eu sou um produto editado Eu sou um produto Porque a minha parada é gastar o maior Tempo possível pra deixar o resultado final O mais da hora Mas assim, é muito tempo de pesquisa Eu não faço sozinho Eu tenho roteirista, eu tenho especialista Eu estou envolvido em todos os processos Mas eu não faço sozinho E muitas das informações dos temas São temas que eu não faço a menor ideia E é por isso que eu faço Tipo, há uns tempos Ah, não sei nada do Egito Faz um vídeo sobre o Egito Porque aí no processo de fazer o vídeo Eu vou estudar Eu vou pegar muita informação com especialista Meu roteirista também vai começar a rascunhar Vai trocar essa bola e eu vou aprender muita coisa As pirâmides, como os caras botam aquela porra Cara, tem várias Spoiler alert É um dos temas da minha segunda temporada Você vai pro Egitão? Não vou viajar mais Essa segunda temporada não vai ter viagem Mas a gente vai mostrar de outras formas Pois no Egito, os caras foram lá Tava o Jong, os caras E lá os caras tudo armadão E tem coisas que você nem precisa Tipo assim, eu não preciso necessariamente ir no Egito Pra falar do Egito Pô, mas se eu tô nesse projeto Eu ia abusar o cara em todos os países Eu não queria não, mano Você não queria não? Ah, ir pra trabalhar é outro rolê Cara, é um perrengue do caramba Nossa, no que eu fui lá em Londres Que era o vilarejo lá da Peste Que tinha sido dizimado pela Peste na época Na Idade Média Cara, tava menos um E eu tive a brilhante ideia de não fazer assim Eu saio do lado assim Eu vou tá com a mesma roupa Então eu saio do estúdio, parece que eu entrei numa porta E já saí no lugar Que ideia de merda Que ideia bosta Aí eu tô lá com a mesma roupinha Que é só uma camisetinha E um negocinho assim Menos um Vem tudo caralho E eu tendo lá que falar Estamos aqui no vilarejo de Ian Minha boca branca Maquiadora Não, você tremeu demais Volta Aí começa a chover Não, tá chovendo Puta que pariu E eu tendo que dar o texto Não tremer Nossa, mano Foi um perrengue do caramba No da Ilha de Bermudas Eu tava saindo do barco Eu rebentei o meu joelho Num bagulho lá Mas eu bati de um jeito Eu não sei se pegou um nervo Eu não sei o que foi Mas eu rebentei o meu joelho E eu não conseguia mais andar E tinha metade do dia pra gravar ainda Eu morrendo de dor no joelho Não conseguindo ficar de pé ainda Tendo que dar o texto, cara Foi um inferno Eu não gostei Qual foi o pior? O pior de... Não que o bagulho O pior perrengue da série Foi em Nampos, cara Primeiro... Foi uma cidade Que fica na Flórida Que tem um santuário de lobos Que eu fui gravando Um episódio dos cachorros Que eu fui lá Pra um santuário de lobo É o primeiro perrengue Tem que gravar com o lobo Que não é cachorro Lobo Guará É um lobo, mano O lobo é... Primeiro que ele é duas vezes maior Que um cachorro Dá três vezes mais medo E ele não é adestrado Como um cachorro Ele é um bicho selvagem, mano Bicho selvagem E ali aquele santuário Eles pegam Eles adotam Lobos que tipo Que foram... A imagem da galera Por causa do Game of Thrones Começou a criar lobo, velho Sério Sério? Por causa do Game of Thrones A galera começou Aí tipo... Só não criou dragão Porque não tinha também, né? É, se não... Mas a galera Ai que legal Tem lobo na série Vou pegar o lobo Aí os caras pegavam o lobo Deixavam lá o lobo Lá na sala dele Lá no sofá Aí ia trampar Aí voltava de noite Ia sentar no sofá E o lobo não deixava Se sentar no sofá Aquele dia Que é o meu sofá É o meu território E o lobo atacava E aí os caras faziam Abandonavam Machucavam Maltratavam Espancavam o bichinho Largavam E esse santuário Ele pegava Resgatava esses lobos Então são lobos selvagens E aí tipo assim Eu fui na jaula lá Dos que eram mais Calminhos Dos mais mansinhos Ainda assim Como que você faz O lobo tá no take Na hora que você quer? Os lobos tem vontade própria O que a gente fazia? Eles pegavam o coração de galinha Eu colocava coração de galinha Na minha mão Pra atrair Aí os lobos vinham Na minha mão Aí eu pegava Aí eles tentavam morder Minha mão Pra pegar Minha mão ficou Regaçada Porque eu tinha que ficar Assim com eles em quadro Imagina a situação Eu tenho o texto Que eu tenho que decorar Pra gravar Eu tô com coração Eu tô com coração De galinha na mão O lobo rebentando Minha mão mordendo Tentando comer o bagulho Que eles mano Desesperado E eu aqui assim Não, fica no quadro Caralho Fica no quadro Vamos gravar Três, dois, um Come, come, come Os lobos Sei lá o que A mão inchada Latejando Como esse lobo aqui Que sei lá o que E aí tipo Aí as vezes Eles saiam fora Tinha que gravar de novo Aí vai lá Eu de novo Pega o coração Vem aqui Vem aqui Vem aqui Uma maneira mais fácil Jogar 30 corações Não, porque eles ficam no chão Eu tenho que fazer A cabeça tá no quadro Pra cabeça tá no quadro Eu tenho que guiar eles até aqui Tipo Aí eles tão com a cabeça aqui Aí eu dou Eles comem Aí eu tenho Tipo Quando vai gravar Eu abro a mão Eles comem o negócio E aí eles ainda tão meio Sentindo o cheiro Eles ficam por perto Foi um trampo